Pessoal, como que eu fiz para gravar, para transmitir a tela do ChromeCache? A Google tirou a extensão do Google Cache do ar, porque agora o ChromeCache já vem integrado com a extensão. Então, como eu fiz? Eu cliquei aqui em Google Play, Música, depois eu vim em Música, e aí quando eu vim aqui, as minhas músicas, aparece a extensão aqui embaixo. Ela não fica aparecendo aqui em cima, só aqui embaixo. Daí eu cliquei nela e ela abre essa tela aqui, daí ele vai aparecer aqui do lado. Você só clica esquerdo, direito, e clica em sempre mostrar o ícone, daí você vai poder sempre usar, transmitir a tela toda ou só aqui. Bom, é o método mais prático que eu achei para poder voltar a aparecer esse ícone, porque quando você instalava a extensão, ela já aparecia direto, né? Agora você tem que fazer essa manhinha para aparecer. Beleza? Fui. Beleza? 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 Beleza?